Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí E aí E aí E aí mas o problema é que tivésse o carro todo o tempo associada ao risau de disserter o carro que vê no arroz e também um tomando uma coisa mais grande é um pequeno um pequeno um pequeno E aí 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 E aí